Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui nesse vídeo aí, se não, como vocês podem fazer o processo pra tá aí, é... mandando, certo? arquivos do seu pendrive pro seu Galaxy A14 pra fazer esse processo você vai precisar de um cabo OTG que você pode tá encontrando em loja de acessório pra celular, então vamos lá primeiramente a gente vai tá conectando o nosso cabo OTG virado pra essa parte que tem como se fosse uns dentinhos, ó você vai virar essa parte pra frente e vai conectar aqui conectando, você vai agora conectar o pendrive tá? ó, vamos conectar aqui o pendrive conectando o pendrive vai chegar aqui uma notificaçãozinha aqui em cima essa notificação vai aparecer, amazamento USB adicionado a gente vai conectar no amazamento USB vamos clicar uma vez nele, tá? vamos abrir aqui acessando ele, a gente vai descer e vai procurar pela imagem que a gente quer tá mandando no caso eu quero mandar essa daqui eu seguro em cima e venho em mover clicando em mover eu volto aqui pra casinha venho em imagens você pode ver que não funciona tá enviando por aqui a não ser que eu entrasse em uma pasta por exemplo, pasta de ping não permite pasta de... essa pasta aqui não permite opa acabou desconectando pronto é porque pode ocorrer dele ter um pouquinho de mau contato mas tá aqui aparecendo de novo vamos lá conectar novamente deixa eu só tirar aqui conectar de novo certo? pronto a gente clica vamos aqui na imagem que a gente tava enviando ó segura em cima dela vem em mover clica na casinha vem em downloads nessa pasta e a gente pode jogar por aqui aí pronto já foi você pode voltar pra sua galeria que vai tá aparecendo a imagem aí pra vocês sem nenhum problema tá bom? então basicamente é esse o vídeo até a próxima valeu e tchau pessoal e tchau